Alguns conseguem segurar isso por um pouco mais de tempo, outros menos, mas mais ou menos ali pelos 30 anos de idade o bicho começa a pegar. A gente começa a perder massa magra de uma forma descomunal, como não ocorria anteriormente, beleza? E nisso requer alguns cuidados. Pô, isso é espantoso, isso é problemático para a nossa saúde? Cara, problemático não necessariamente, né? Se você tomar um cuidado, mas você tem que tomar cuidado com a sua saúde. E mais cuidado ainda quando você passa desses 30. O que que acontece? Vamos falar um pouco também da questão do desempenho, da questão genética, né? Que eu falei que uns chegam mais pra lá, outros mais pra cá, dos 30 começam a perder, mais massa magra ou não, beleza? O que que acontece? Vamos falar do campeão. Cara, o campeão, ele nasce campeão, beleza? Ele já tem uma predisposição genética, ele tem várias coisas que fazem o teto desse cara estar lá em cima, beleza? Então ele pode desenvolver um potencial sinistro. O campeão nasce campeão, mas ele tem que treinar. Ele tem que desenvolver essa habilidade dele, beleza? O cara vai lá e desenvolve, treinou tudo, pum, beleza? Até os 30 anos ele vai atingir o pico fisiológico, digamos assim, dele. Depois é ladeira abaixo. Mas quando a gente fala de performance, a performance não tá ligada única e exclusivamente com a sua parte fisiológica. Dependendo do esporte, e aqui falando da corrida, existe uma questão de experiência. Existe uma questão de você aprimorar a sua técnica, aprimorar o seu movimento. Com a idade, você vai melhorando a sua running economy, digamos assim, a sua economia de corrida. Você vai se adaptando, você vai gerando adaptações no seu organismo que facilitam que o seu padrão de movimento se torne mais fluido, que você gaste menos energia, beleza? Mas lembrando, você tem um teto. Você pode tornar o seu padrão de movimento mais econômico, mais fluido, mais adaptado. Se você treinou ao longo da sua vida, beleza? Se você treinou o seu movimento. Pô, mas eu tô começando a correr agora aos 50 anos, eu ainda tenho jeito? Claro que tem jeito, cara. Lembra do teto? Então, você nunca atingiu o seu teto de performance, por assim dizer. Então você ainda tem muita coisa pra desenvolver no seu organismo. Você pode chegar aos 50, aos 60 anos melhor do que os seus 20. Claro, dependendo de como você era aos 20, né? Se você era aquele cara desleixado, que não cuidava da saúde, era só fast food, cachaça, sei lá. Tem gente que era assim, né? Aí chega numa certa idade, você começa a desenvolver esse potencial que você nunca desenvolveu. Então você pode chegar com uma saúde até melhor aos seus 60 do que aos seus 20. Tudo depende de como que você tá trabalhando o seu organismo. E de como você havia trabalhado esse organismo anteriormente. E de como você havia trabalhado esse organismo. Abertura